contou sobre isso, mas ali descolou o interesse da banda, o que o Negrete queria para a banda e o que os outros queriam e aí chegou uma hora que eles chamaram ele para uma reunião na gravadora, já estava com o contrato ali ou a rescisão contratual para ele assinar, encontrou o Renato Russo no elevador quando ele chegou, ele bateu o carro nesse dia quando chegou para a reunião, o Renato Rocha, chamaram, tem reunião na gravadora, ele não sabia o que era, aí chegou, bateu o carro na entrada assim, saiu, pô, bati o carro e tal, encontrou o Renato Russo no elevador, seguinte Negrete, você está fora da banda os caras preparando o maior esquema, aí subiram no elevador ou na escada, não sei, foi para a reunião, estava o advogado já lá explicaram que ele teria preservado os direitos dele dali para trás, mas dali para frente, inclusive ele tinha gravado alguns baixos para esse disco, eles apagaram tudo, apagaram e gravaram de novo, gravaram de novo aí, anos depois, em 2000, ele deu uma entrevista, falando sobre como ele via todo esse processo ele sim, ele explicou que ele queria que a banda fizesse mais shows, que ele não se sentia muito à vontade é assim, claro, se você vai ver a entrevista, ele, pô, ele é bem, usa palavras bem duras, assim, tipo ah, os caras são, os caras não tocam, não arrombam, não sei o que, pô, fica lá tudo com cara de cor, não sei o que pô, vamos tocar, vamos fazer show e tal, daí o cara, ah, quero cuidar da minha família, ah, quero não sei o que pô, então um bando de playboy, não sei o que, vamos lá então o Renato Rocha, ele era um cara que tinha um espírito mais punk dos quatro, assim, ele era o cara que queria viver mais o rock'n'roll, a estrada, o rock'n'roll, embora assim, ele não era um cara que sexo, drogas, rock'n'roll, não tinha esse perfil, mas ele queria tocar mais, ele queria fazer turnê fora, queria viajar só que, principalmente o Dado e o Bonfá, tinham uma outra ideia do que a banda tinha que ser eles queriam que a banda se tornasse uma banda de estúdio, que ela trabalhasse bastante pra fazer bons discos que vendessem bem e você pudesse ficar, que eles pudessem cuidar das famílias e fazer menos shows e o Renato comprou essa ideia e, tanto que, por isso que a região eles nunca fizeram muitos shows mesmo aí, dali pra frente, é porque assim, ó, até pensando do ponto de vista de gestão do negócio, quando você chegou ali no disco três e, puta, já a gente já se apresentou pra caramba já vi, rodamos o país, papapá, todo mundo nos idolatra pra que que a gente vai passar pelo pelo desgaste de ter que ficar fazendo, sabe, show e tal, a gente não precisa disso essa é uma forma de enxergar, né claro de quem não tem, mas é que tá, você vê que aí eles não são assim, eles não tem a coisa do, da estrada no sangue e do palco, né, do ao vivo e do ao vivo a Legião não é boa ao vivo, nunca foi tanto que tem banda que se alimenta do palco e da estrada é, como os engenheiros é e a Legião tinha uma outra ideia de fazer ser banda de estúdio e assim, as pessoas implorarem pra eles tocarem e aí nessas horas eles tocarem óbvio que a Legião fez bons shows mas não havia um perfeccionismo não havia uma preocupação não era nisso que eles gastavam energia a energia era gasta nos discos então nesse momento houve esse descolamento de interesse mas vendeu bem o Quatro Estações? pô, foi o maior sucesso, né ah é? sim, foi o maior sucesso da banda esse disco levou um ano pra ser feito primeiro por causa dessa eles tiveram que ajustar essa história da saída do Renato Rocha e segundo porque o Renato demorou pra escrever as letras mas elas foram saindo, saiu a tempo eles eram consideradas a maior banda da época ou não? assim, as principais eram consideradas pela crítica especializada em especial a BIS, né, a Legião a unanimidade era a Legião para Lamas e Titãs às vezes alguns consideravam engenheiros os engenheiros demoraram, né eles entraram mais depois, ali em 88 o Barão às vezes era considerado também ou não mas essas eram as principais era a Legião para Lamas Legião Titãs para Lamas entendi e eu lembro do Engenheiros também uma época de pessoal considerando uma das maiores mas depois das quatro estações o que que acontece? então, ah, tá daí agora a gente fala do Scott tá aí o que acontece? o Renato, quando eles gravam as quatro estações no fim de 90 no fim de 88 eles lançam em outubro de 88 a turnê vai acontecer só em 90 e aí eles decidem dar um tempo o Renato viaja para os Estados Unidos e lá, ele inclusive ele encontra a Leonice lá e lá ele conhece em Nova York o cara que foi o maior amor da vida dele que é o Robert Scott Hickman ele era um gari ah, é? mas o senhor conheceu num bar e tal você se apaixonou por ele ele era loiro e tiveram um relacionamento e depois o Scott veio para o Brasil voltou para o... teve um tempo aqui aí tipo, ah, vou voltar para morar com você beleza aqui no Brasil aqui no Brasil aí ele foi pegou as coisas dele e aí conseguiu o visto pum, e veio para morar com o Renato então em 90 ele teve ficou morando com o mundo onde é tão complicado a canção gostou de ver você dormir que nem criança com a boca aberta porque ele estava se mudando para o apartamento dele e quem estava ajudando ele era o Scott na mudança a canção não é assim, não é um não é autobiográfica mas ela é inspirada na história do Scott e aí, cara ele tem um se apaixona essa é considerada pelo Renato a única paixão de verdade da vida dele o Scott só que depois o Renato foi descobrir que o Scott ele teve envolvimento com um soropositivo então assim não há ele não o Scott não chegou a fazer teste mas tudo indica né é possível afirmar que o Renato pode ter descontaminado do Scott entendi só que aí o Scott larga ele na verdade o que aconteceu foi que o Scott começou a se relacionar com mulheres e aí o Renato ele queria meio que chamar a atenção e o Scott fez o Renato usar heroína né eles tiveram usaram heroína usaram o Scott Scott era viciado em metanfetaminas então ele tinha uma questão de drogadição também que era complicada mas aí enfim aí teve essa história deles se desentenderem dele começar a pegar outras pessoas e brigaram e o Scott foi embora e aí o Renato entrou numa crise começou a beber ainda tá entre discos ainda acho que tá em 90 agora a gente tá ali segundo semestre de 90 o Renato começa a ter um problema muito sério com bebida enquanto o apartamento dele não fica pronto ele começa a morar em alguns hotéis nesses hotéis ele faz umas festas ele convida gente suruba esse tipo de coisa e aí ele a banda viu que a coisa teve um hotel que chamaram a segurança porque ele tava não sei o que ele tava fazendo mas enfim a segurança teve que ameaçou expulsar ele do hotel mas assim muita bebida muita bebida e aí no fim de 90 ele ainda tem a primeira internação dele e não tão fazendo show nesse meio tempo não eles fizeram mas ali até sei lá agosto de de 90 teve um show marcante dessa turnê que foi acho que de Poços de Caldas foi de Poços de Caldas não tenho certeza acho que foi sim um show que parou no meio que o Renato passou mal de bebida cocaína cocaína esse show foi chegou na terceira música e aí era ainda é cedo o Dado conta na biografia que tipo porque ainda é cedo eles costumavam alongar né e o Renato improvisava várias músicas em cima dela e aí tava já nos 10 minutos e aí tava lá e não parava não parava não parava daqui a pouco o Dado olha cadê o Renato? sumiu ele passou mal e não avisou ninguém saiu foi deitar no camarim aí o Dado larga a guitarra e vai ver o que aconteceu aí o Renato tá lá pressão baixa pra caramba mediram a pressão pum hospital interrompe o show papapá galera ficou puta foram pro hospital a galera foi atrás inclusive tem umas pessoas ficaram putas não sei se não teve ninguém chegou ameaçou a bater mas assim rolou não rolou ficaram na entrada do hospital assim só no dia seguinte eles fizeram outro não teve uma história eu acho que no dia seguinte eles fizeram outro então aí esse foi o show icônico desse momento aí eles começam a ver que tá ficando claro que ele precisava ser internado aí ele passa pela primeira internação que foi no Rio essa internação ele botou fogo na cortina do quarto dele porque não queriam deixar ele sair pra passar o réveillon com a família teve essa história e enquanto ele tava internado o Rafael se eu não me engano foi o Rafael Borges o empresário da banda que convenceu ele a fazer o teste e ali que ele descobriu que ele tinha um HIV tanto que os dois fizeram o Dado e o Rafael fizeram juntos junto com o Renato pra dar uma força pra ele e tal no primeiro momento ele ficou desesperado porque o Cazuza tinha falecido em junho então assim já era ferrou acabou minha vida ele fica desesperado começa vamos gravar o nosso último disco aí com o tempo ele foi se acalmando aí vem o disco 5 então aí ele sai da clínica ele superou só que aí o disco 5 vem o Collor e o Confisco da Poupança verdade aquela confusão toda é eu falei antes enquanto o apartamento não ficar pronto mas não era ele não conseguiu comprar o apartamento ainda por causa do confisco ah tá porque ele tinha separado 150 mil dólares se eu não me engano e não podia pegar nada tava tudo na poupança na verdade não era só a poupança eram aplicações financeiras né e aí inspirado aí uma crise no país não sei o que daí ele escreve metal contra as nuvens baseado no não é só isso mas também tem a ver com o Collor aí vento no litoral é pro Scott é mesmo que abandonou ele e tal é um disco bem melancólico em A Montanha Mágica ele tá falando sobre heroína porque ele usou com o Scott naquele momento ele não usava mais mas ele tá falando minha apapola da Índia minha flor da Telândia é o que tem de suave teatro dos vampiros muita gente acha que fala sobre a TV mas na verdade não é isso é sobre a crise tem TV no meio também porque tinha Vamp a novela né aí ele faz uma brincadeira com as crônicas vampirescas da Anne Rice que é onde tem o teatro dos vampiros verdade né eram vampiros fingindo ser vampiros e aí tem o ele adorava o Lestar sério? Vampiro Lestar que é o esse é o Tom Cruise né no filme no filme é no filme é ele tem um livro chamado Intervista com o Vampiro e a Rainha dos Condenados tem tem mas tem o livro livro das listas que fala do Renato não é do Renato mas assim compilaram os livros e filmes que ele via um dos vídeos que ele gostava muito era o Vampiro Lestar que é parte das crônicas vampirescas Sereníssima é para os fãs é sobre idolatria né enfim aí sai o disco pesado melancólico eu lembro que esse disco eu não curti na época não curti? não fui curtir muito tempo depois mas era muito diferente né do que a gente estava esperando e tal e não me pegou não na época cara meu preferido sempre foi mas na época é que você não viveu na época é depois né é diferente mas e não vendeu por causa do plano cara foi ok foi ok nada era legião urbana né não foi um estouro as quatro estações foi o maior de todos foi o 2 e as quatro estações o 5 foi não sei quantas mil copies mas foi ok tanto que no acústico ele brinca né ai compra o disco gente ajuda porque o acústico foi gravado em janeiro né porque eles não queriam gravar um clipe não queriam ir no Faustão e tal vamos fazer esse acústico aí da MTV e tal e é isso aí depois eles descobriram ah daí ele tem a segunda internação por conta do HIV não aí eles saem pra turnê e o Renato tem a recaída o dado conta que quando encontrou ele no aeroporto pra ir pra turnê ele parecia recuperado não na verdade assim não no aeroporto foi depois é que eles fizeram duas etapas né na primeira etapa que foi mais sudeste sul foi tudo certo o Renato tava tranquilo e tal aí daqui a pouco eles iam fazer uma segunda etapa no nordeste cara daí o Renato já apareceu com um copo com o Dreyer putz ou não sei se era Dreyer era um conhaque e aí a gente falou putz o Renato teve uma recaída cara ele bebeu pra caramba nessa segunda segunda etapa quando chegou em Natal num show que foi em setembro de 92 é o 5 saiu em dezembro de 91 então a turnê foi em 92 quando chegou em Natal em setembro de de 92 eles fizeram um show lá no Papódromo que é um espaço ali meio aberto aí teve um problema de que ficou com meia fase se eu não me engano aí a luz não tinha luz eles tocaram um show mesmo assim o Renato bebeu pra caramba começou a se enrolar nas músicas e fazer uns discursos e o Papódromo ele tem um palco meio alto assim ou na época tinha hoje não sei se isso não foi reformado aí tem uma escada lateral assim é tipo um palco em dois níveis assim aí ele desceu veio no nível aqui de baixo e ficou sabe viajando viajando e a banda não aguentava mais aquilo cara ele acordou com uma aí a rotina como é que era normalmente tinha um segurança pra cada um e o Renato normalmente assim ficava bebendo até de madrugada dormia até a tarde e de manhã a galera ficava na piscina nos hotéis curtindo e tal os músicos de apoio porque aí com a saída do Renato Rocha eles contratam músicos de apoio né cara no dia seguinte eles decidiram ir pras dunas de Genipabu em Natal o Renato tava dormindo é beleza ele acorda tá todo mundo nas dunas o Dado o Bonfá naquela época a banda era o Sérgio Serra o Tavinho Fialho essa é uma outra história interessante como é que ele entrou na banda e o Carlos Trilha já era o Carlos Trilha já era não sei se eram só eles tinha outras pessoas juntos todo mundo foi pras dunas ele ficou possesso e começou a quebrar quando ele descobriu falaram pra ele não eles saíram acho que o empresário o Rafael talvez tava no show ele começou a quebrar quebrou caixa de som uma televisão deu um fiasco cara quando eles voltaram teve uma conversa uma DR acabou a turnê tinha show em Manaus em BH e se não me engano em Belém cancelou ele queria ter ido junto com os caras é isso? ele se sentiu abandonado né enfim mostra um pouco da dificuldade de você gerir o grupo né tipo assim tipo assim a gente quer ir Renato mas pô você fica até tarde né cara por que tu não bebe menos não mas eu quero beber mas por que entendeu por que vocês não ficaram aqui pô mas a gente quer entendeu é relacionamento né cara casamento cara aí na virada em 93 ele decide fazer uma nova internação aí ele vai pra clínica Vila Serena no Rio onde ele fica 29 dias entre abril e maio de 93 que ele canta em 29 passei 29 meses num navio e 29 dias na prisão e aos 29 com o retorno de saturno eu decidi começar a viver e aí a partir da experiência que só que essa internação foi mais pra valer assim que aí tem um livro que ele que resgataram os diários dele que é o só para hoje para sempre diário de internação do Renato Russo você lê tudo assim tudo que ele escreveu enquanto ele tava internado e aí o descobrimento do Brasil que é o disco 93 ele é muito reflexo dessa internação que ele teve aí ele tem contato com a programação dos 12 passos dos alcoólicos anônimos dos narcóticos anônimos aí ele entra de cabeça mergulha bem e começa a trabalhar com chá de camomila né na entrevista do Jô ele conta isso em 94 não é chá de camomila e bola pra frente então muitas das músicas muitas das músicas refletem isso a última música desse disco que é só por hoje é porque só por hoje é um dos lemas dos narcóticos anônimos então ali ele mas é a bebida ali ele não sei se ele nunca mais bebeu mas assim ele era considerado desintoxicado depois o aquele o o o o Legenda por Sônia Ruberti